Vai ser maraté ao fim E chegadas ao fim de mais uma missão cumprida no nosso programa O desejo para todos os ouvintes De boas conquistas Sejam bem-vindos a mais uma edição Do Telemix Hoje, dia 5 de outubro de 2010 Portugal celebra o Centenário da Implantação da República O Mix República chegou à Vila Velha de Rodão Este é um projeto itinerante Que irá percorrer 36 cidades Ou vilas de norte a sul do país O Mix República é uma produção da Monstra Festival de Animação de Lisboa Co-produzido e apoiado pela Comissão Nacional Para as comemorações do Centenário da República O objetivo é criar um conjunto de oficinas de cinema de animação Inteiramente dedicadas à história da Primeira República O Mix República é uma produção da Monstra Em parceria com a Comissão Nacional Para as comemorações do Centenário da República E consta de uma viagem ao longo de 36 cidades e vilas Da periferia Isto é, fora dos centros principais do país E motivar as comunidades para o cinema de animação À volta desta temática Entretanto, a nossa equipa, um bocadinho mais ambiciosa Ou de uma forma mais ambiciosa Está a tentar fazer a primeira longa-metragem Em cinema de animação Feita com as pessoas Isto é, ensinando a fazer Ao mesmo tempo que estamos a fazer Uma coisa que ultrapassa a pequena oficina É sobretudo isso que estamos a fazer Já vamos na décima Aqui esta é a décima sessão E esperamos sobreviver até à 36ª Porque são ateliês, até tudo muito intenso São três dias, às vezes dois em cada cidade ou vila O que é mesmo muito intenso E vimos a descobrir que muito pouco se sabe Daquilo que aconteceu há apenas 100 anos atrás E então, uma das nossas preocupações Para além de ensinar o cinema de animação Ensinar não ensinamos Mas tentamos deixar a semente deste bichinho mágico Do cinema de animação Aí nas comunidades com quem temos trabalhado Mas também tentamos saber um pouco mais E tentar ir mais longe Naquilo que nos chega como informação local E essa é uma das nossas preocupações É tentar fazer coisas Que tenham a ver com os sítios Onde nós vamos trabalhar E que não seja a República em termos nacionais Mas a República Ou como a República tocou esses sítios Ou pequenas histórias Que foram acontecendo nesse tempo Nessas localidades onde temos estado Aqui em Vila Velha o que é que vão retratar? É uma coisa fantástica Aqui nós descobrimos num sótão Um filme de desenhos animados Que nem a história do cinema animado mundial Descobriu que existe Estamos a fazer um filme de dois minutos Que é essa duração E já é enorme para este tipo de coisa Baseado na história de um padre bombista E dá-se um filme negro fantástico Dessa altura Isto hoje nós sorrimos Mas naquele tempo era uma coisa muito séria E foi uma coisa muito séria E é isso que nós estamos a tomar como argumento do filme O Mix República pretende realizar pequenos filmes de animação Com aproximadamente dois minutos Para celebrar esta efeméride E te convidamos uma senhora que tem a espantosidade de 110 anos E que partilhará connosco os seus momentos com a jovem república Como está-se, dona Emília? Então a senhora tinha 10 anos Quando se verificaram os acontecimentos Que levaram à queda da monarquia em Portugal? Tinha 10 anos Recordo-me muito bem Recordo-me muito bem Como tudo aconteceu Nem imagina como este país era nesse tempo A revolução de 5 de outubro de 1910 Veio mudar muita coisa E olhe que muitas das quais Só há pouco tempo é que se tornaram realidade Portugal era um país sobretudo rural A maior parte das pessoas vivia como sempre tinham vivido os seus antepassados Apenas as duas grandes cidades, o Porto e Lisboa Tinham alguma vida intelectual Em cada local é escolhido um argumento Que relacione diretamente a localidade E a sua participação no tema da república Para quem não sabe exatamente do que falamos Quando nos referimos a cinema de animação Aqui fica a explicação de uma profissional na área O cinema de animação é uma arte Que exige essencialmente paixão pelo que se faz Porque é um processo São 24 fotografias por segundo Para se fazer um segundo em animação A aptidão, acima de tudo, gosto pela arte Gosto pelo desenho Gosto pelo... No fundo o cinema de animação junta todas as áreas Várias áreas de uma só Desde a literatura, porque é preciso um argumento Desde a escultura Quando se trabalha em volumes Estamos a trabalhar a escultura Desde a música, porque um filme também tem música A dança, o movimento No fundo é uma junção das várias áreas O que é que é preciso? É preciso paixão Porque se faz, porque é um trabalho que demora muito tempo Há filmes de animação que demoram anos a fazer Por isso, 24 fotografias por segundo Já dá para perceber mais ou menos a lentidão do processo E depois passa por várias fases Desde a primeira fase que é saber qual é o argumento que se vai fazer Depois definir a técnica a partir do argumento Existem várias técnicas E deve-se usar a técnica que valoriza mais o argumento Depois é a construção Depois do storyboard, é a construção dos cenários, dos personagens E depois participa à animação E depois a gravação dos sons também, que é necessária Porque o filme de animação é imagem e som Depois é a montagem final O Mix Republic é composto por três oficinas No primeiro dia, explica-se o que é cinema de animação Mostram-se uns brinquedos ópticos Para que todos percebam como funcionam E sensibilizam-se os participantes para o argumento O segundo dia, que corresponde ao dia de hoje É dedicado à construção do storyboard Construção de cenários E por fim, começa-se a animar até ao terceiro e último dia Em Vila Veia de Roda, uns cerca de 20 participantes Não perderam a oportunidade de aprender um pouco mais Sobre cinema de animação O que é que está achada esta experiência? Há uma vez tinha feito algo do género de cinema de animação Eu já tive uma experiência, porque sou designer E já tive uma experiência mais ou menos de animação Mas estou a achar fantástico E estou a descobrir os truques E é fantástico É cá de Vila Velha de Roda? Sim, sou de Vila Velha O que é que lhe diz o argumento de toda esta história que estão a construir? Por acaso não conheci esta história E é um bocado dramática, não é? Mas é interessante, é engraçado saber o que é que se passou cá há tanto tempo O processo está a ser fácil entre todos? O grupo que está reunido, construir tudo? Sim, sim, está Nós trabalhamos bem como equipa Está a correr bem Este é um projeto realizado longe dos grandes centros Uma forma de motivar as restantes comunidades para o cinema de animação Os filmes realizados ao longo das 36 sessões Que só terminarão em junho de 2011 Irão compor uma longa metragem A primeira a ser feita por portugueses sobre a história de Portugal A primeira a ser feita por portugueses sobre a história de Portugal